O que que tem a mamãe Vitória, Guido? Está cega, Loreta. Completamente cega. O senhor fala isso da sua própria mãe com essa tranquilidade toda, papai. Cega no bom sentido. Vê se você entende o que eu digo, você é. Ah, bom, cega no bom sentido, aí eu entendo, né? Benito, presta atenção, é. Cega, que eu digo, é porque ela não enxerga nada das besteiras que o Gijo faz, hein? Aquele desgraçado daquele come-dorme conquistou a mamãe. A minha mamãe, entendeu? E ela não enxerga mais nada. Tudo que ele faz é bonitinho, é certo. Não sei, não. Mas a mamãe, quero dizer, a tua mamãe, ela não é tão boba como vocês estão pensando. Aliás, ela não é nada boba. Porque agora mesmo ela mandou chamar o Gijo lá na estufa. E eu dou minha cabeça a cortar, como ela agora está passando nele, um belo de um sermão preventivo. Quero que me faça uma promessa, Gijo. Mas tudo que a senhora quiser, mamãe Vitória, se a senhora quiser, eu arranco com as minhas unhas, meu coração e tiro ele do inteirinho pra senhora. Por enquanto eu não preciso tanto, né? Eu preciso que você me prometa que vai tomar muito cuidado e que não vai usar o nome da empresa inútilmente. Claro. Mas como usar o nome da empresa, mamãe Vitória? É. Assinando as coisas com muito cuidado. Só isso. Mas vai dizer que eu posso usar o nome da empresa? Sim, sim. Mas com responsabilidade, com cuidado. Só isso. Claro, com cuidado. Claro, com cuidado. Eu vou assinar o meu nome e usar o nome da nossa empresa com muito cuidado, não? Obrigada, mamãe Vitória. Grazie. Tchau, cara. Tchau, mamãe. Tchau. 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 Obrigada. Ajuda, donna Vitória. Mãe, deixa pra lá. Como foi ontem a tua filha com o pai? Ah, donna Vitória, ela me deu uma alegria tão grande. Ela não foi procurar ele. Quem foi, Duda? Engasguei, mamãe, só isso. Não foi ontem? Vai outro dia. Você precisa ficar preparada, Giovanna. É um direito da menina. Mas eu acho que por um bom tempo ela não vai, não, dona Vitória. Ela rasgou o endereço dele na minha frente. É claro que um dia vai ter que conhecer, não? Eu só espero que esse dia demore bastante. Que a minha Nina vai ter uma decepção. O que é que tem, Duda? Você está olhando de um jeito que parece que sabe alguma coisa que a gente não sabe. A filha da Giovanna comentou com você porque não foi ver o pai ontem? Não, mamãe. Ela não comentou nada. Nadinha. Por que a senhora está preocupada, mamãe? Pio. É, a dona Giovanna falou quando a senhora saiu do quintal. A senhora estava com uma cara de preocupada. O que é que é, hein? Bem, já que você quer saber, filha. É com o teu tio, Didio. Eu estive conversando com ele agorinha mesmo, lá na estufa. E me ficou uma dúvida aqui. A gente não fez bem escolhendo o nome dele para emprestar para o teu pai na sociedade das cantinas. Não, não, não e não. E não insista, Didio, hein? Eu já te falei para você que eu não te empresto o meu carro e o assunto está encerrado. Que belo sócio que você é, não é? Sócio? Mas eu não sou teu sócio em nada, ô. Ah? Benito, diz para ele. Diz, diz, diz. É, na certa forma, ele tem razão, né, pai? Porque na medida em que um terço das cantinas está no nome dele, se bem que por direito pertençam inegavelmente ao senhor, vocês dois são donos, quer dizer, cada um de uma maneira, de uma mesma coisa, né? E acontece o seguinte, papai. Quando duas pessoas são donas de uma mesma coisa ao mesmo tempo, ou definição, pode-se dizer que são fortes, né?